Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Cris Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreva e ative o sininho Pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal E hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa bem bacana Aqui é aquele vídeo onde eu pintei as telhas, olha lá atrás E aqui, quero mostrar pra vocês uma casinha de boneca, mas bem bacaninha Vou mostrar pra vocês o jeito que ela ficou Aqui é a lateral dela Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ficou bem bonita, não ficou? Aqui foi um verniz natural, brilhante, só pra conservar a madeira Aí na frente da casa Acho que foi tudo na cor cerâmica, mas a gente tá fosca normal As janelinhas E a casinha, olha lá, com o Rui, gente Olha que bacana Aí, ó Olha aqui Tem ali também, ó Tem água Tem água Olha aqui Piso no chão Olha aí, um quartinho Eles vão ainda colocar Cama Vão colocar fogão Vão colocar o restante das outras coisas Aí a sala Aqui tem uma mesinha, né Tudo madeira boa Olha aí Banheirinha Aqui, ó Que bacana Banheirinha Tudo funcionando Ó Descarga Olha o tamanhozinho Do bolo, gente Ó Bichinho Com luz também, ó Ó Ficou chique, hein, gente Muito bacana Jardinhozinho de fora Aqui igual na lateral Ficou nos fundos Aqui a outra lateral Aqui, ó Ficou muito bacana É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando Isso aqui foi tudo feito Com verniz Transparente Brilhante Só pra dar uma vida na madeira Com tudo aqui de fosco Entendeu? Mas não foi nem a gente que pintou A gente só pintou o telhado Mas eu realmente eu vim filmar Isso aqui é muito tudo Bem bacana, viu? Falou, galera Forte abraço Deus abençoe Até a próxima Fui! 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 Fui!